Estão abertas até 3 de julho as inscrições para a nova turma de curso técnico em redes de computadores do Centro Educacional Marista Irmão Acácio. São 30 vagas. As aulas são gratuitas e vão acontecer no período da tarde. Podem participar jovens entre 14 e 18 anos que estão cursando o ensino médio. O curso é reconhecido pelo MEC e o estudante tem direito a almoço e isenção no Vale Transporte. A inscrição ou as inscrições devem ser feitas na rua Abílio Justiniano Queiroz, número 350, no Conjunto João Paz. Outras informações pelo telefone 3321-3635. Quina, concurso 4107. Os números foram 09, 41, 44, 50 e 60. Na dupla cena, concurso 1503. No primeiro sorteio, 01, 06, 13, 23, 24 e 30. No segundo sorteio, 01, 24, 35, 38, 41 e 44. Mega cena, concurso 1827. Os números sorteados foram 26, 33, 42, 43, 53 e 54. Loteria Federal, concurso 5083. O bilhete sorteado é de número 72.285. Este bilhete vale 700 mil reais.